Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo pessoal e bora a gente lavar esse cabelo Cara, eu estava com tanta vontade de me ver diferente, mas confesso para vocês que estou com saudade dos meus cachinhos Vou lavar o cabelo hoje junto com vocês, tá? E assim, a escova, estou 4 dias com ela, até que durou bastante A única parte que está mais prejudicada aqui é as pontas, tá vendo? As pontas não tem jeito Ela sempre vai ficar porque o meu cabelo é cacheado, né? Se eu quisesse alisar definitivamente, dá uma acertadinha nas pontas também Mas gente, vou falar uma coisa para vocês, confesso que eu tive essa vontade de alisar o cabelo, não agora, quando fiz essa escova Foi até bom eu ter feito essa escova, porque embora eu estava com saudade de ver meu cabelo diferente, de me ver diferente também Pude ver se eu realmente iria alisar o cabelo definitivamente ou não, mas gente, essa ideia saiu totalmente da minha cabeça É vontade, né? A gente consome internet, a gente vê muito conteúdo de cabelo e acaba que a gente fica com vontade também Mas eu gosto muito, sim, de usar meu cabelo alisado atualmente, há bastante tempo que eu não fazia E gosto também muito da versão dele cacheado, né? Então, assim, acho que eu não tenho coragem, não nesse momento de alisar ele definitivamente Mas eu queria compartilhar com vocês que sim, teve uma fase agora, assim, umas 2 semanas atrás que eu fiquei com muita vontade Hoje está muito consumindo, né? Muito conteúdo de cabelo alisado, de ver muitas meninas cacheadas alisando o cabelo, sabe? Aí veio aquela vontade assim, eu falei, não, vou fazer uma escova no cabelo para ver se é vontade, só porque eu só estou consumindo esse tipo de conteúdo Mas passou, gente, passou e agora eu vou tratar aqui meu cabelo junto com vocês, vou mostrar todo o passo a passo Vou lavar agora e a gente vai ver como que vai ficar o meu cachinho, tá? Espero que você goste desse vídeo de hoje Não se esqueça do meu like, que me ajuda demais, se for novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo Para estar fazendo parte do canal, você vai estar me ajudando a fazer esse canal crescer, eu vou ficar muito, muito feliz Então, vamos embora para o vídeo Vou prender meu cabelo aqui para dar bastante atenção nessas pontas, tá? Aqui no meio, gente, do cabelo, como eu falei, ele está, assim, bem gostosinho ainda, sabe? Mas eu percebi que a raiz aqui, ó, que é a parte que está para fazer a manutenção de arranhamento, deu uma voltadinha Talvez seja porque ontem eu usei a touca sem querer molhar um pouquinho aqui A ponta não daria para usar mais, eu teria que lavar Mas também foram quatro dias, né, que eu fiquei, né? E eu amei, já estou ansiosa aí para a nova modificação Porque agora, vou sempre fazer algo diferente, não estou falando escova e prancha Porque eu também não sou doida, né? Eu uso relaxamento e não dá para estar fazendo toda semana Vou passar o pré-pull E vou aplicar aqui na ponta, que já vai ajudando, ó A sair todo o... Essa escova, né? Um pouquinho, ó Só para ter passado mais tarde, já vê, ó, os cachinhos voltando Então agora eu vou seguir esse processo em todo o cabelo, tá? Vou passar esse macharol em todo o cabelo Quando eu for lavar, eu venho aqui com vocês Mas eu vou deixar o vídeo acelerado, claro A gente vira aí, ó Eu dei uma estimulada aqui nessa parte da frente aqui Essa parte da frente que naturalmente, com o meu cabelo natural, já tenho uma dificuldade em encaixar E eu sempre, quando vou finalizar o meu cabelo, eu sempre estimulo mais os cachinhos aqui na frente Então com o pré-pull eu fiz a mesma coisa Vocês podem perceber, ó, que eu fui botando o pré-pull e já fui voltando, sabe? Algumas partes não está igual, é o meu cacho mesmo Mesmo porque agora eu vou ter que lavar Já é a ponta Então agora eu vou lavar meu cabelo, né? Eu vou concentrar a lavagem toda na raiz Durante a lavagem, eu tento só segurar o cabelo assim, ó Para ir lavar toda a raiz Quando eu vejo que a raiz está bem higienizada Aí eu solto e deixo cair o restante do shampoo, né? Daquela espuma No comprimento, tá? Aqui no banheiro eu vou lavar o cabelo e agora Não repare esse cenário ilustre Meus pisos caíram, mas a gente vai colocar Calma Acaba o coração, que as coisas vão com processo Essa é a máscara de tratamento O shampoo e condicionador, gente Shampoo e condicionador eu vou usar esse aqui Que por sinal está na rapinha Eu vou fazer a lavagem do meu cabelo por parte Essa parte aqui eu vou lavar junto com vocês E essa aqui eu vou gravar lá pro TikTok Que eu estou gravando lá também Tchau 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 Pronto, gente Eu vou lavar o cabelo em todo tratado Eu vou lavar ele agora E volto lá no quarto com vocês Quando eu vou finalizar o cabelo, tá bom? Bora pra finalização Só que antes Eu vou passar Tônico aqui, ó É um tônico noturno Mas como eu lavei o cabelo Eu gosto de colocar logo assim Quando eu lavo o cabelo Estou testando ele pra ver se dá Um crescimento acelerado no cabelo, né? Vamos ver E ele, gente, é bem gostosinho Ele tem um efeito meio que refrescante Estou botando principalmente Aquele suzentado que eu tenho, ó Que é da família do meu pai Aí, pra ver se dá realmente Um crescimento acelerado ou não Cada mês eu vou testar vários aí Pra ver se realmente Tem alguma diferença, né? Tô virando a cabeça assim Porque ele escorre, né? Aí pra deixar o líquido ir Por toda a parte da cabeça Aí eu só, ó Espalho assim com a ponta do dedo Porque você sente aqui O negócio assim escorrendo Dá um nervoso Aí dá uma espalhadinha assim, ó Vou finalizar o cabelo Com esse creme aqui Então eu gosto dele Porque ele deixa o cacho tão definidinho E eu tô querendo acabar Então é esse creme que eu vou finalizar O cacho fica maravilhoso com ele E o meu cabelo Ele tá bastante encharcado, gente Então A minha finalização É bem simples Como eu já mostrei pra vocês Eu pego um tanto assim de creme Vou dividindo assim Por parte do cabelo Aí meio que vou fazendo assim Primeiro, ó E agora só me concentro mais Aqui atrás, ó Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês O resultado final do meu cabelo Ele já tá seco, tá? Tem algumas partes assim no meio Que ainda tá um pouquinho úmido Que sempre assim As partes que demoram mais secar Que é mais ou menos aqui assim Aqui E no topo também Mas no todo, pessoal Assim que ficou o meu cabelo, ó Voltou normalmente como estava Parece até que tá um pouquinho mais definido Mas foi por conta da finalização, né? Que eu tinha feito E assim, gente Não danifica o cacho Não danifica nada, né? Quem usa chapi com o cabelo cacheado É óbvio que a gente precisa manter um tempo Assim Não dá pra tá fazendo toda semana também Mas assim, tudo vai do cuidado Que você tem com o seu cabelo E também todo o cuidado Durante o processo Vocês já gostaram de pra vocês Tudo que eu fiz Então assim, foi um Uma escova que eu fiz Com bastante cuidado Eu já usava o meu cabelo alisado Antigamente Então você já sabia mais ou menos Como que era lidar com o meu cabelo E é isso, cara Gostei bastante Meus cachinhos voltaram Passou pela minha cabeça A vontade de alisar ele definitivamente Eu fiz a escova pra ver Se realmente eu estava com vontade Eu só era um pouquinho de Influência De ver muito conteúdo de cabelo E de cabelo alisado também Mas eu amo o meu cachinho Por agora Eu não tenho vontade de alisar Mas quando quiser me ver diferente aí De vez ou outra Eu vou fazer assim uma escova Porque eu também gosto E assim, ó Quero mostrar pra vocês Algumas partes do cabelo, tá? Talvez você tenha curiosidade Então você tá vendo? Continua a definição Tá bem definidinho, ó Aqui na parte da franja Eu também sempre gosto de mostrar Porque é uma parte Que fica um pouquinho mais É... Prejudicada Mas, ó Tá vendo? Ó Veio, manteve a definição Tá tudo bem cachadinho, gente Ah, eu tô amando, cara E, gente É isso, tá? Eu só quis mudar o cabelo Um pouquinho Quando fizer uma nova transformação Uma nova mudança Vou compartilhar aqui com vocês também Pra te inspirar aí também Que tá aí um pouco Enjoada da sua cara Tá com autoestima um pouco baixa Você fazer algo diferente Pra você se sentir melhor Eu quando elizei o cabelo Gente, nossa Fiquei outra pessoa Me fez assim Ai Sabe quando a gente faz algo diferente Pela gente A gente se sente assim Renovado Uma outra pessoa Foi assim que eu senti E é isso Eu gostei demais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você for nova por aqui Chegou até mim Através desse vídeo Se inscreve aqui no canal Pra tá acompanhando minha rotina Meu dia a dia E meus cuidados capilares também E você que já é inscrito aqui no canal Muito obrigada pela companhia de sempre Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tum, 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 Tô!